É, amigos, tática super ofensiva e vamos ver o que que o Donny vai trazer pra gente. Já deu até que começar com um salazinho aqui, 90, hein? Sacanagem, sacanagem, mas já deixa o like e se inscreva no canal. Vamos ver se a gente consegue um Titan pesado. Rush, muito bem-vindo. É o seguinte, né? Eu testei o Titan do Del Piero, mano. Que cartinha insana. Excelente. Ó, não vou pegar o Xará, que sempre vem a cartinha especial dele. Vou pegar aqui o Draxler. Depois a gente tenta tirar esse Draxler daqui. Mas é isso. Já deixa o like, se inscreva no canal. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Matalzinho Aniversário. É isso. O zagueiro agora, gente. Aquele Lúcio que eu consegui no outro vídeo aí, Lúcio Titan, é um absurdo, um monstro. Tá em todas. Não veio ele, mas veio o Éder Militão. O próprio Éder tem cartas melhores, mas tá tudo bem, né, Éder? Fazendo assim ainda, ó. Show de bola. Aqui é o seguinte, temos o Colibali que é muito bom e temos aqui o Conaté que é muito bom também. Como o Colibali sempre vem especial também, eu acho que vou de Conaté. E, cara, tá faltando um zagueiro pesado. Um zagueiro pra ser o cara. Pronto. Não falta mais nada. Senhor Van Dijk, muito bem-vindo. Deixa o Conaté no meio, os dois mais rápidos na ponta. Porque a gente precisa de uma defesa sólida com essa tática super ofensiva. Esse Simon merecia um teste, né, mano? Porque olha a velocidade do homem, cara. Ele é embaçadinho, tá? Motorzinho, motorzinho. Mas aí, cara, tem Col, tem Mané, tem um monte de gente boa, né? Esse é o grande problema, né? Competição. Ah, eu vou botar o Simon. Deixa ele aqui, velho. Deixa esse Simon aí. Aí já tem alguns jogadores que ninguém esperava nada e brilhou muito aqui no canal. Valverde. Estamos com dois meio-campos centrais bons. E na direita, Almiron é o nome. E agora é fechar com goleiro. Um goleiro bom também, não. Que foi ruim, que foi ruim. Poupe. Tá, a gente precisa mudar aqui, principalmente, o lado direito e a ponta esquerda, né? E o goleiro reserva também. E o Loris é o nome dele. Então deixa o Loris agarrar. Agora, amigos. É, essa tática não tem ala, né? Vou pegar aqui o Ginter, outro zagueiro bom. Podia vir... Isso, olha o que eu falei do Colibali, tá vendo? Aí vem o Colibali mais monstruoso ainda, 90. E o nosso amigo Konaté vai embora. Zaga sólida, zaga sólida. Tem tudo pra fechar bem. Cacazinho, cacazinho, mano. É, pior que não tem a posição dele, cara. Mano do céu. Deixa eu ver esse Ney aqui, joga onde também? Joga Ney, o campo esquerdo. Não, faz o seguinte, deixa o Kaka aqui. Deixa o Kaka aqui. A gente tenta improvisar ele aí, velho. Agora vamos focar onde a gente precisa mesmo, ó. Lado direito do campo. Temos Bruno Fernandes. E o Saka, mas o Saka é mais rapidinho e prefiro ele. Deixa ele lá. Sem cheiro de Titan. Cadê os Titans? Cadê os Titans? Eusebio. Mano, mas tô precisando de ponto esquerdo, hein? Mas esse Eusebio aqui também sabe ser apelão, velho. Ou vamos de Grealish pra garantir o lado esquerdo? Sempre essa dúvida, né? Eusebio. Vai aparecer outro ponto esquerdo? Vai aparecer. Confia, vai aparecer. Uuuu. Aí chegou. Esse já fez história aqui. Mano do céu. Eusebio. Nossa, a gente vai encaixar os três no ataque. Nossa. Eu tenho notado que tem aparecido SA o tempo todo, hein? É SA atrás de SA. Buscas, faz a ponta, mano. Cara, vou ter que encaixar esses caras na ponta e seja o que o Donnie quiser. É muita gente boa de ponta. Aqui vamos pegar o Tuta. Três cartinhas e pior que não vem mais ponta esquerda, mas é isso que eu falei pra vocês. Mais um SA de presença. Cara, o 4x3 se tornou uma tática pelona demais nos últimos dias. E SA tem vindo a rodo depois que saíram os Titans. Essa é a parada, mano. Ó, mais um. Esse Félix. Caraca, moleque. Olha isso. Mano, SA. Aí tem o Kaká meio campo ofensivo. Aí tem o Eusebio que é SA. Aí tem o Deupiero que é 95 SA também. Aí tem o Puscas que é SA. Aí tem o Messi que é SA. Rapaz do céu. Tem o Tuta. Deixa o Tuta aqui no banco. Mano, monstro, né? Monstruosidade. Só que eu tenho só atacante. Eu tenho um SA na tática, né? Esse é o grande problema. Mas enfim, eu vou fazer o seguinte. Vou botar Deupiero na frente. Gostei muito dele. Vou aloprar mesmo, gente. Vou aloprar mesmo. Os caras não jogam em outras posições, mas eu vou botar mesmo assim eles fora das suas posições. Ó, esse aqui também só é SA. Cara, ninguém faz uma pontinha não pra gente. Eu vou botar o Kaká, mano. O Kaká vai ser nosso ponta. E aqui na esquerda, velho, Eusebio. E aí a gente inventa bonito, né? A gente inventou bonito. Ah, e detalhe, né? Eu tô confiando no Simon. Ó o Simonzinho ali. Tô confiando nele ali, cara. Se ele não se der bem, a gente bota o Félix. Sei lá, cara. Esse draft já tá todo remendado mesmo. É isso. Quartetinha líder da Premier League. Vem aqui pra ser o nosso treinador. Tá aí, ó. Rapaz do céu. Um show de icons com Titans no time. Vamos ver o que vai rolar. É, o cara tá com um time bom. Ataque rapidíssimo, né? Vini Júnior numa ponta e a Euron na outra. Pra infernizar. É aquela coisa, né? No time não tem a defesa boa, zagueiros bons. Mas assim, não é uma tática defensiva. As equipes parecem bem concentradas, preparadas e a fim de jogo. Já tem aqui o Eder Militão passando dificuldade, tá vendo? Aí não, né? Deixar tomar um gol assim de cara? Não faz isso, time. E são dois controlando um time só. É complicado. Rapaz, que batida deu o Piero. Duas chegadas fortes deles aqui. Eu passando sufoco. A zaga espalhada. Não conseguindo defender. Tira daí. Pô, bola do Kaká. Era no Deu Piero que tava na bola, né? Escapou. Matalos. Matalos entende da pelota, tá? Ele sabe tratar bem a bola. Ah, mano. Aí do eu sabe por quê? O chute não foi tão forte, né? Parece que a bola foi em câmera lenta, mas é o Deu Piero. Acertou um chute. Não dá pra dizer que o goleiro aceitou, né? Boa jogada. Só se tu pé. Agora foi o Kaká. Dois a um. Kakazinho marca. Aquele lado tá funcionando, né? Kaká e Matalos estão jogando bem pelo lado ali. Boa bola do Kaká pro Deu Piero. Ai, Deu Piero brinca. Deu Piero brinca. Três a um. Três a um. Deu Piero brinca. Ai, tomei o gol. Caramba. Tomei o gol. Ai, mano. A gente chegou aqui bem na hora, velho. Desconcentrei. E, cara, é difícil ver a galera acertar um power shot. Ele acertou de primeira. Geralmente pega na frente. Ó, o zagueiro tava na frente, tá vendo? Geralmente pega no zagueiro. O goleiro pega. Ele conseguiu acertar um power shot ali. Simplesmente lindo. Que bola. Boa. Hamilton. Isso. Errou, hein? Tá impedidaço. Tá impedidaço. Tá impedidaço. Nem vem, nem vem. Que bolão, mano. Ah, escapou dele a bola. Vai, Deu Piero. Quase que Deu Piero. Incomoda, né? Deu Piero tá sempre incomodando. Kaká. Quase, quase, quase. Eusébio. Pegou. Vai, 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 vai. Caramba, mano. Não. Que azar, mano. Se fosse do outro lado, era gol. Chutou. Pegou. Correiro junto. Caramba, quase a gente fez. Eita, não podia isso acontecer, não. Essa escapada, assim. Vamos, então. Ai. Boa, mano. O goleiro salvou agora, hein? Oxi. Muita falta. Não sei se o cara ganhou o amarelão, né? Merecer ganhar o amarelo. Ai, não é possível, mano. Não é possível que nem o passe. Toma. Tem nem que ver, tem nem que ver. Errei ali na saída. Mano, eu erro muita saída de bola. Não é muita. Aí eu cantonava lá e faz. É melhor dar um balão pra frente que sair passando. Faz o gol. Isso! 4x3, mano. Inacreditável esse gol, na moral mesmo. Inacreditável. Boa jogada. O passe foi péssimo. Militão, vai correr de costa, pô. Demorou três anos pra girar esse corpo. Ficou errado. E eu toquei errado de novo. Mano, eu tô dando presente pros caras, velho. Ó. Tem que tirar daí, Militão. Agora eu não dei. Pô, se eu não tomasse gol, eu só tirei a bola. De cabeça. A bola ficou... Tipo assim, faz o gol, amigo. Faz o gol. Eu só tirei a bola. A bola sobrou no pé dele, de novo. Mais um gol dado. Só que dessa vez eu não tive a intenção de dar mesmo, né? Eu só tirei a bola e a bola sobrou pra ele. Simplesmente isso. Não acontece uma dessas pra mim, né, Fifinha? Vai a Oran aqui, só pra me complicar. Oxi. Mano, que bola ter ligada, linda. Vamos lá. Será que eu vou tomar mais um gol aqui de decisão de escanteio? Que eu tiro a bola aí. Ó, de novo, mano. Tá maluco. Botei Félix, Rush e também o... Esqueci o outro Icon que eu botei, mas mexi três jogadores. Saíram o Kaká, saiu o Deu Pinheiro e isso... E saiu o outro aí, mano. Concentrado aqui, eu até esqueço. Foi jogado. Boa, Valverde. Foi ele? Foi o Rush, acabei de entrar. Nossa, entrou. Puxando mesmo. Cinco a quatro. Tentou roubar. Boa jogada. Van Dijk. Uh, o Van Dijk fez mais um. Cara, o que o Van Dijk tá fazendo lá? Apareceu lá na frente pra fazer. Uh, voltou pra ele. Meu goleiro fez um milagre ali, vai. Bola voltou pra ele. Agora vai ficar tenso, mano. O que eu vou tomar nesse gol de empate aí, tenho certeza. Não tem jeito. Mataus. Uh, Mataus. Que coisa linda. Sete a cinco, pra dar mais um sosseguinho. Os caras vão vir nervoso. Os caras vão vir nervoso, pode ter certeza. Oito a cinco. Oito a cinco. O Rush entrou muito bem, mano. O Kaká tava sumindo. Ele brilhou no primeiro tempo. No segundo tempo, o Kaká sumiu. Eu botei o Rush na prorrogação e ele tá voando. Demorou, mas foi. Foi, foi, foi. Desistiram. Num jogo tenso, pesado. Seis icons pro nosso lado. E deu certo, mano. Inclusive, aqui a gente consegue ver quem brilhou, né? O Rush fez dois gols. E ele jogou pouquíssimo tempo. Ele entrou voando. Mataus fez dois gols. Jogou muito. Eusébio fez um gol e deu uma assistência. Deu o Piero, um gol, uma assistência. Kaká, um gol, uma assistência. Van Dijk, um gol. Félix entrou no finalzinho também e deu uma assistência. Simon não brilhou tanto, mas deu uma assistência. E o Saká deu duas assistências. Mano do céu, né? Foi um jogo de sete gols do nosso time. Oito gols, né? Então, muita gente participou de gol. E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.